A Alfa começou com um vídeo, em 2011. Foi quando nós se trombou, aí você colou em Carapicuí para a gente fazer um Daylife. Foi ali que tudo começou, né? A história ali. De certa forma, a Alfa foi conectada pelos vídeos, né, mano? Os vídeos fizeram a marca acontecer. Tanto que quando eu conheci o Gabi, foi por uma manobra dele que apareceu no meu celular no Instagram. Por causa de um vídeo. É, mano. Pensei na marca porque você me deu um salve por causa de um vídeo meu. Por isso que esse evento vai ser importante pra gente, porque o vídeo é a essência da Alfa. Eu acho que a galera deve participar porque é um negócio, tipo, de verdade. É um campeonato de vídeo, né, mas é de uma forma bem orgânica, onde abre espaço pra todo mundo. Desde o cara que tá começando, é o cara que é profissional. Pra galera andar de skate, pra galera é tipo... Meu, às vezes o moleque nunca grava uma vídeo parte e diz, ah, mano, eu quero participar. Meu, é a chance do moleque, tá ligado? Então, rapaziada, se prepara que vai rolar o Alfa Video Open. Vai ser um evento aberto de vídeo pra profissionais, amadores e iniciantes. Sem critério de separação. Todo mundo vai poder participar. Porque a gente acredita que o skate é pra todos, todo mundo merece ser visto, todo mundo merece uma oportunidade. E esse evento é uma grande oportunidade pra todo mundo mostrar o seu skate. Porque a gente quer que todos os skatistas possam participar. A galera dos grandes centros, das grandes cidades, a galera do interior, a galera de todo lugar do Brasil. A gente sabe do corre de skatista brasileiro, das dificuldades. Então, esse evento, ele não tem barreiras. Ele é pra todo mundo mesmo. Todo mundo vai poder participar. Não se preocupe com a qualidade do seu vídeo. Você vai poder participar com o que você tiver. Com o seu celular, com o celular do seu amigo, da sua mãe, do seu pai. Porque a gente não tá preocupado com isso. A gente quer ver você andando de skate à vontade. Porque a gente acredita num skate mais democrático, num skate inclusivo. E um skate pra todos mesmo. O Alpha Video Open é um evento aberto, pra masculino e feminino. A gente quer ver todo mundo participando e todo mundo é bem-vindo. A gente não vai levar em consideração só a manobra. E sim, toda a sua criatividade. O mais importante é ser criativo e fazer um vídeo com a sua personalidade. São dois prêmios principais, então a gente vai ter os dois melhores vídeos. Um dos ganhadores vai ganhar 10 mil reais em dinheiro. E o outro vai assinar um contrato de um ano com a Alpha. A gente vai ter a categoria Make it Happy. Então a gente vai escolher o vídeo que mostrar a superação. E esse vai ter um prêmio de 2 mil reais. Na categoria Video Maker Criativo, a gente vai premiar a melhor edição e criatividade. Com um prêmio de 2 mil reais. Na categoria de melhor manobra, a gente vai premiar a melhor manobra com 1 mil reais. E a gente não ia esquecer dos fotógrafos, né? Então a melhor foto também vai ganhar um prêmio de 1 mil reais. Então esse é o evento de vídeo da Alpha, o Alpha Video Open. Onde a gente vai ter uma premiação total de 25 mil reais. As categorias serão avaliadas pelo nosso time de atletas e por alguns skatistas convidados. Que vão estar escolhendo aí de forma democrática os melhores vídeos. Então não perde tempo, já faz o seu pré-cadastro. É só clicar no link que tá aqui embaixo e preencher o formulário. E participar gratuitamente. Então envia seu vídeo que eu quero ver todo mundo participando. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.